INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, veja quem entrou na lista dessa vez, eu vou explicar pra vocês com maiores detalhes pra que você entenda, então me acompanhe aqui no vídeo até o final e não esqueça de compartilhar agora nas suas redes sociais, já compartilha lá no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal, que Deus abençoe a cada um de vocês que estão assistindo, já deixa aquele like da confiança e participe deixando o seu comentário. Se você ainda não é inscrito, não é inscrita, quer receber informações e atualizações sobre assuntos envolvendo o INSS todos os dias, é de graça. Já se inscreva e ative o sininho das notificações, eu agradeço o respeito aqui a esse trabalho informativo, eu espero estar de coração ajudando a vocês, trazendo informação. Vamos falar dos critérios pra entrar nessa lista? Os problemas têm que ser identificados pela fiscalização do TCU, nada mais nada menos do que o Tribunal de Contas da União, isso nos últimos cinco anos, e estar relacionado a programa, política ou a ação governamental de importância nacional, ou a função geral de assistência essencial para a sociedade, transparência pública. Então vamos lá, nas áreas em que o Tribunal de Contas da União encontrou riscos, foram selecionados para integrar essa lista temas que afetam mais de um milhão de pessoas no Brasil e envolvem valores superiores a um bilhão de reais, cujos riscos podem trazer grande prejuízo à saúde, educação, meio ambiente, prestação de serviço, a segurança nacional, a defesa nacional, crescimento econômico, direito de privacidade do cidadão, confiabilidade de dados para se tomar decisão, confiança no governo e também a confidencialidade das informações, o sigilo das informações. Antes de classificar um tema como sendo de alto risco, veja bem, o Tribunal avaliou as medidas corretivas planejadas, ou seja, se já está havendo medidas para ser planejadas ou se já foram implementadas pela organização. Então o que eles fizeram? Foram desconsideradas dessa lista, não entraram para essa lista, áreas em que foram verificadas ações saneadoras efetivas e evolução significativa da resolução de problemas. Você já entendeu a situação? Quem não entrou nessa lista? Quem está realmente resolvendo os problemas? Não é o caso do INSS. O Tribunal de Contas da União incluiu o Instituto Nacional de Seguro Social e o INSS na lista de alto risco administrativo. Mas o que eu tenho a ver com isso? Olha, dados confirmam o descaso do atual governo com atendimento, enquanto a fila para atendimento de aposentadoria segue crescendo. É uma situação em que a gestão do Instituto Nacional de Seguro Social e o INSS foi incluída na lista de alto risco da administração federal pelo Tribunal de Contas da União, o TCU, um levantamento que reúne alertas sobre desperdício de dinheiro público, má gestão e possibilidades de fraudes em órgãos administrativos pela União. Segundo informações, a fila de perícia médica, que era de aproximadamente 3,6 milhões de procedimentos em agosto de 2020, antes da retomada dos atendimentos presenciais e do fim de mais de uma onda aguda da pandemia de Covid-19, pelos cálculos dos técnicos, seriam necessários aproximadamente cerca de 2 anos e 8 meses para liquidar a atual fila adicionada à demanda mensal de futuros requerimentos. Então, para acabar com a fila de perícia médica do INSS, precisariam mais ou menos 2 anos e 8 meses. Quanto aos pedidos que dependem de avaliação social, a fila chegava a quase 800 mil pedidos, o tempo estimado para zerar essa fila, 2 anos e 10 meses. Em 2020, os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, RGPS, sem relação com incapacidade, levavam mais de 100 dias para serem pagos, concedidos, enquanto a liberação do Benefício de Prestação Continuada, o BPC, da LOAS, Lei Orgânica de Assistência Social, Benefício Assistencial, ultrapassavam 200 dias. Tudo indica que os dados dos anos seguintes devem ser ainda mais graves por conta dos efeitos da pandemia que não foram administrados pelo governo federal. Estou falando dos anos de 2021 e atual 2022, a coisa deve ser ainda pior. Segundo o Tribunal de Contas da União, os indicadores adotados pelo INSS não possibilitam monitorar adequadamente o cumprimento de prazos estabelecidos pela lei. Exatamente isso que você entendeu. As informações que são fornecidas pelo INSS, elas não possibilitam verificar se está tudo correto. A automação dos requerimentos de pedido foi utilizada desde 2017, excedendo a capacidade de processamento de pedidos. Além disso, o Consórcio de Sindicatos de Seguridade Social apontou que o Instituto perdeu 46% da sua força de trabalho, composta por 15 mil técnicos, 4 mil analistas da Seguridade Social. Atualmente, apenas 25% das agências estão em plena atividade, ou seja, o INSS funciona hoje com apenas um quarto do seu atendimento. Menos da metade, um quarto. Imagina aí, 25% é a capacidade de atendimento do INSS. Nós tivemos aí a situação, foi revelado também que a fila de espera já ultrapassa mais de 5 milhões de pessoas. Tem como sair dessa lista? Sim, critérios para sair dessa lista. A lista será revisada a cada dois anos, no início de cada plano de controle externo, para fins de atualização dos riscos e a retirada de um tema da lista obedecerá os seguintes parâmetros que serão atendidos, avaliados em monitoramentos futuros realizados pelo Tribunal de Contas da União. Então a coisa não vai ficar largada, não. O canal Drone Diário vai acompanhar para vocês, tá? O que vai precisar? Comprometimento da gestão. Problemas apontados possuem responsáveis formalmente nomeados na alta gestão, nível de diretoria, acima ou equivalente. A responsabilidade deve ser atribuída a cargo-função da alta gestão e não ao departamento de organização que gere o objetivo de alto risco. O agente responsável será o supervisor das atividades e entregas à equipe designada para tratamento de problemas. Então o comprometimento da gestão vai ser avaliado. Capacidade de solução. Os problemas apontados possuem equipes formalmente designadas para solucionar a previsão de recursos, orçamentos e financeiros. Plano de ação. Os problemas apontados possuem plano de ação formalizado com ações, produtos, responsáveis, recursos, datas discriminadas. A existência desse item engloba a existência do que nós temos aí da capacidade de solução. E monitoramento. A implementação de medidas corretivas e monitoramento pela alta gestão da organização. O envio periódico de relatórios, gerenciais, alimentação dos sistemas de informação do próprio órgão e a demonstração do progresso. Vai ter que mostrar ao INSS que está fazendo a lição de casa. A execução de ações previstas no plano de ação já apresentado. Produtos significativos com programação evidenciada. Nós vimos aí que a promessa que nós tínhamos era de o presidente do INSS atual terminar com a fila do INSS até dezembro de 2022. Segundo a avaliação do Tribunal de Contas da União, nós temos aqui que não é possível. Infelizmente, seriam necessários mais de dois anos, quase três anos, para implementar o fim da fila do INSS. Tudo aquilo que nós vimos até agora, uma simples ilusão. Então, mais uma vez eu repito aqui. O Tribunal de Contas da União entrou na lista de alto risco administrativo. Dados confirmam o descaso do atual governo com atendimento, enquanto a fila para acesso à aposentadoria e benefícios segue crescendo. A única saída para isso, infelizmente, nesse momento, não é a saída mais rápida. Mas é a única que pode garantir os seus direitos, encaminhando o seu pedido para a justiça. Muitas das vezes, você não precisa nem ter o seu pedido negado. Basta ele estar em análise há um grande tempo, há um longo tempo, que alguns tribunais podem considerar isso como uma negativa. Como saber se eu já posso ir para a justiça, estando ainda em análise do meu pedido lá no INSS? Buscando a ajuda de um advogado, de um profissional, para saber se é a hora correta de você ir para a justiça. Infelizmente, nos próximos anos, a justiça vai ser a única saída para aqueles que precisam do INSS. Compartilhe essa informação, provei para vocês aqui, expliquei. Espero trazer melhores notícias em breve. Meu muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. Informações diretas do Tribunal de Contas da União. Um forte abraço. Não é inscrito, não é inscrita, quer receber informações todos os dias, ficar atualizado, saber quais as saídas. Quem acompanhou o vídeo até o final viu que a saída é a justiça. Aqueles que assistiram só o início, não chegaram até essa informação, infelizmente. Meu muito obrigado pela sua presença, quer receber mais vídeos com mais dicas e informações. Não é inscrito? Aproveita a oportunidade, já se inscreva, ative o sininho das notificações. É de graça. Você não paga absolutamente nada por esse trabalho que eu faço. Eu espero de coração estar ajudando. Até o próximo vídeo.